Um Passo à Frente Um Passo à Frente Diz tudo que hoje nos leva pra trás Eu nunca fiz questão de ter certeza do porquê você me ama Eu só te amo e quero mais Você lembra quando era tão pra sempre Que a gente desligava os celulares ao dormir? Não é que o pra sempre sempre acaba É que o de repente é foda quando você tá aqui Faz logo aquela sua pose de quem sabe tudo desse mundo aí E aí me explica essa saudade desse nosso agora que ainda nem senti A gente pode dar uma festa hoje aqui em casa sem chamar ninguém Você ficar de bailarinha na cama vira pista E eu vou ser o DJ E eu acho que tá tudo bem É hora de descomplicar Tem vez que a gente ama tanto Se machuca tanto Só por machucar Se você cai me leva junto Se eu caio te levo também Então bora segurar essa barra sempre mais uma vez Faz logo aquela sua pose de quem sabe tudo desse mundo aí E aí me explica essa saudade desse nosso agora que ainda nem senti A gente pode dar uma festa hoje aqui em casa Sem chamar ninguém Eu fico assim de bailarinha na cama vira pista E você é o DJ Eu acho que tá tudo bem É hora de descomplicar Tem vez que a gente ama tanto Se machuca tanto Só por machucar Se você cai me leva junto Se eu caio te levo também Então bora segurar essa barra sempre mais uma vez Eu acho que tá tudo bem Eu acho que tá tudo bem É hora de descomplicar Tem vez que a gente ama tanto Tem vez que a gente ama tanto Se machuca tanto Só por machucar Se você cai me leva junto Se eu caio te levo também Então bora segurar essa barra sempre mais uma vez Então bora segurar essa barra sempre mais uma vez Então bora segurar essa barra sempre mais uma vez Que honra, que honra, que honra